E eu vou estar cantando ela aqui pra vocês hoje é a primeira vez Então, se preparem, tá chegando aí, Pato Ah não? Chama meu nome Eu conheci uma mulher que era amiga de um Pato O Pato dava tudo aluguel e dava cara Eu conheci uma mulher que era amiga de um Pato O Pato dava tudo aluguel e dava carro Só tinha um detalhe que ela nunca deixou claro É que essa bebezinha, ela tinha namorado Só tinha um detalhe que ela nunca deixou claro É que essa bebezinha, ela tinha Que ele saiu pra trabalhar E o Pato, ele saiu pra trabalhar E o Pato, ele saiu pra trabalhar Ele saiu pra trabalhar O namorado era bonzinho Gente boa pra caralho Mas ela preferia Era o danado do Pato O namorado era bonzinho Boa pra caralho Mas ela preferia Era quem? Ele saiu pra trabalhar Ele saiu pra trabalhar E o Pato Ele saiu pra trabalhar Ele saiu pra trabalhar O meu amigo me dizia que a cabeça tá doendo No fundo ele sabia que o Chipre tava crescendo O meu amigo me dizia que o Chipre tava crescendo No fundo ele sabia que o Chipre Bora dançar, vai João Pedro e Teodoro Bora de novo Eu conheci uma mulher que era amiga de um Pato O Pato dava tudo aluguel e dava cá Eu conheci uma mulher que era amiga de um Pato O Pato dava tudo aluguel e dava cá Só tinha um detalhe que ela nunca deixou claro É que essa bebezinha, ela tinha namorado Só tinha um detalhe que ela nunca deixou claro É que essa bebezinha, ela o quê? Ele saiu pra trabalhar E o Pato Ele saiu pra trabalhar Ele saiu pra trabalhar e o pato Ele saiu pra trabalhar O namorado era bonzinho, gente boa pra caralho Mas ela preferia, era o canadão do pato O namorado era bonzinho, gente boa pra caralho Mas ela preferia, era aquele Ele saiu pra trabalhar Ele saiu pra trabalhar e o pato Ele saiu pra trabalhar Ele saiu pra trabalhar O meu amigo me dizia que a cabeça tá doendo Um dele sabia que o chifre tava crescendo O meu amigo me dizia que a cabeça tá doendo Um dele sabia que o chifre Tá aqui, João Pedro Deodoro Vai, vai